Na infância da ousadia que mora dentro da maturidade do medo, fui embora levando sobretudo as coisas que eu nunca disse. É temporário. Essas tuas garras sobre mim têm prazo de validade. Estou acordada comigo. Seu tempo é breve. Sua nuvem densa está sendo soprada, afastada lentamente, para que você não me persiga, para que você não perceba que eu me desvencilho de você a cada piscar de olhos e que me despeço como quem despista e disfarça, porque para lidar com um príncipe que você nunca foi, eu tive que aprender tuas estratégias maquiavélicas. É temporário. É tudo uma questão de tempo.